Fala aí meus amigos compradores de Notch, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de terça-feira? Eu tô esperando pra recomprar a Notch desde aquela época pessoal, desde aquele último vídeo que eu falei com vocês, eu ainda não recomprei, tá? Porque eu acredito que o Bitcoin se continuar caindo, a Notch pode dar uma oportunidade. Até porque só quem domina a maior parte dela é a Gate.U e a Nova DAX, tá? Então o que que acontece? Como a Gate.U domina o preço dela, a manipulação tá grande. Uma hora ela explode, outra hora ela volta, uma hora ela explode, outra hora ela volta. Agora ela tá acompanhando aí o Bitcoin. Cara, quando o Bitcoin voltar a subir de fato, ela explode novamente e é o momento de você ficar de olho. E é por isso que eu vou falar sobre ela aqui no meu canal, tá? É uma criptomoeda daquelas da ordem 1 bilhão de tokens apenas, isso mesmo. Tá 100% no mercado, pra você ver o tamanho que a Gate detém aí da Notch, tá? E o maior volume também é da Gate. Então fica de olho nessa criptomoeda, que eu acredito que se brincar ela ainda bate 1 dólar no final do ano. E você aí vai ficar chupando o dedo se não comprar a Notch e deixar pelo menos um pouquinho na sua carteira, tá? A gente tem que botar o dinheiro da pinga nessas tranqueiras aqui. Eu sou o Raul Maru Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torta se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Primeira coisa, pessoal, eu peguei essas três altas aqui. Essa alta, essa altinha aqui e essa alta aqui. E saí aqui onde eu tinha alvo. Já eu falei pra vocês, eu não quero saber pra onde ela vai. Eu tinha alvo nos 50, saí pra vocês que acompanham meus vídeos. É só dar uma olhadinha nos vídeos anteriores, eu falando antes disso aqui acontecer. Porque eu achei que isso aqui não ia romper esse topo, tá? Aí o que que acontece? Ela deu essa outra alta aqui. Cara, eu não quis me arriscar. Eu entendi que essa alta aqui teria uma possibilidade maior de falhar. Porque ela não manteve aqui um padrão simétrico. E o que aconteceu? O diário falhou e ela veio com a grande queda. Eu só não esperava uma queda tão grande. Eu esperava uma lateralidade aqui na média de 20. Ganhou zero, pessoal. Pode perder esse fundo aqui e pode voltar pra essa região. Cara, essa região aqui de fundo, numa queda maior do Bitcoin, te dá uma possibilidade. E agora veja como o mercado, ele é cruel, tá? Te dá uma possibilidade de fazer 4.250% de alta. Você acha que a Gate vai fazer o que que essa criptomoeda? Vai jantar ela até aqui embaixo, até menos do que isso, tá? Caso o Bitcoin passe o agosto caindo também e o início de setembro. Vai jantar ela pra baixo. Lá embaixo, quem comprar, vai ganhar muita grana. Então eu tô muito paciente. Eu tenho julho pra esperar, agosto pra esperar. E aí quando ela chegar lá embaixo, aí eu vou voltar a comprar. Eu não quero me arriscar mais no trade. Eu fiz mil por cento nela em três trades, tá, pessoal? Eu não fiz mil por cento em um trade. Eu fiz mil por cento do capital que eu tinha em três trades. Agora eu vou tentar recomprar lá embaixo. Amar mais porque você não recomprou aí esses fundos, esse forte. Porque eu acredito que ela vai cair mais do que isso ainda, tá? Então eu tô na expectativa e paciência. Veja, aqui a gente tem um padrão que é o padrão de cruzamento da morte. Por isso que eu não comprei os fundos. A gente tem aí um padrão que é de forte queda. Então eu acredito que a gente vai ainda ter continuidade de queda mesmo. Com divergência dos indicadores. Que é o MACD, Stokast, CRC, saindo da sobrevenda. Só que o Vortex tá em expansão de queda, tá? Quando você olha pro preço, a gente tem queda no gráfico. Queda em todo mundo. Eu acredito que essa sobrevenda ainda é aquele padrão de Matrix vendedora. Agora que vai empurrar o preço lá pra baixo. E eu quero comprar ela baratinha. Então eu vou esperar com muita pacimônia, muita paciência. E vou tentar comprar no melhor preço possível, tá? Meus amigos investidores. Tenham paciência também na hora certa. E quando eu for botar a note na carteira, eu mostro pra vocês e falo, olha pessoal. Tô comprando a note, aquela criptomoedazinha que a Gate manipula. E já pensou? Se ela chega a um centavo, você explodiu de ganhar dinheiro. Eu sou Romário Criptomoedas. Se você gosta desse conteúdo, aproveita, deixa o like e torna-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Muito cuidado com a manipulação de mercado aqui que ela vai te machucar a médio prazo. Aquele abraço pra vocês. Até a próxima e foi.